Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, comece com 250 reais e acumule 100 mil reais. Você entendeu? Recomeça com 250 e depois você tem 100 mil reais. Bom ou não? Maravilhoso. Maravilhoso. Mas antes de mais nada, nós vamos falar aqui tudo pra você. Como, uma alegria e dá pra começar. Dá o seu likezinho, criatura, dá o like, porque você me ajuda a fortalecer esse canal. Já se inscreve aqui, ativa o sininho e vem, tem uma maratona aí pra você ver de vídeos. Tá certo? Vocês aí, muitos, devem pensar, pô Carol, mas eu não vou conseguir começar. Poxa, Carol, é muito dinheiro, Carol é só pra milionário. E eu tô te mostrando que não é Carol, você já nasceu rica, não nasci rica. Mas eu quero que você aí fique rico, tá vendo? Com 250 reais ou até menos, tá gente? 50 reais hoje você compra ações, você compra fundos imobiliários e você vai alcançando a liberdade financeira. Uma das dicas principais, anota aí, atenção, isso é muito sério. Pra você começar a investir, você precisa saber o quanto você ganha e o quanto você gasta. Ah, Carol, mas eu não sei fazer planilha no computador. Anota no caderninho, não tem problema. Minha mãe faz isso até hoje. Vai lá no caderninho, coloca, meu amor. Pra que você saiba o quanto você pode investir. Pague suas dívidas, que dívida deixa a gente de cabelo em pé. Pague suas dívidas e ao invés de pagar juros para o banco, você vai receber juros agora. Agora, vamos falar como e vamos trazer exemplos aqui pra vocês. Vamos começar? Vamos mostrar o caso do MXRF11, que é um fundo imobiliário do tipo papel. E olhando aqui no investidor 10, tá gente? Na data de hoje, olha só o que a gente vê. Cotado a R$10,20, ou seja, uma cota você já compra com R$10,20. Olha lá, tem bons indicadores. A gente vê aqui, pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 11,86%. Tem uma ótima liquidez diária, ou seja, é vendável, negociável acima de um milhão. Eu gosto. Está em R$6,67 milhões. Agora, primeiro investimento, agora vamos falar do segundo. Carol, mas precisa ser esses? Não, aqui a gente está dando um exemplo. Segundo investimento, quem é? O Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada no que a gente vê aí no investidor 10, nos indicadores do Banco do Brasil. Um gigantesco, né? Tem muito dinheiro. Olha lá o que a gente viu. Hoje, na data de hoje, cotação em R$35,65. Está com o PVP abaixo de 1, indicando que a cota está barata perante o valor patrimonial. E pagou um dividend yield aí de 11,70%. Volta pra mim. P sobre VP, está abaixo de 1 do Banco do Brasil. Alô! Está indicando que o preço da cota está barato perante todo o patrimônio. E também a gente tem investimentos aonde? O terceiro que a gente vai falar. No próprio tesouro direto. O que é tesouro direto, Carol? É quando você aí empresta dinheiro pro governo federal e ele vai te pagar com juros. Está certo? E tem vários tipos de tesouro. Olha só, eu trouxe uma tabelinha aí pra vocês. Veja, a gente tem aqui tesouro pré-fixado 2025. Investimento mínimo, está aí, 35,43. Tem Selic 2025. Olha lá, né? Investimento mínimo 126,54. Tem IPCA mais 2029, que está aí o investimento mínimo. A gente deixou essa tabela pra você, 55,76. Ou seja, volta pra mim. Você tem a opção de ser sócio, sócia de grandes empresas, né? Através das ações. E você também pode, meu amor, você que é mais conservador, conservadora, que está começando, você pode olhar pra títulos do tesouro. Então, nós trouxemos essas três opções. Agora, qual é o maior erro do investidor? Iniciante, muitas vezes, e até investidores que já estão mais tempo. É não ser humilde com o mercado, tá, gente? Tem que ser humilde com o mercado, tem que respeitar. Não dá pra sair comprando tudo sem saber o investimento, está certo? Mas, Carol, por que você está falando isso? Porque eu vejo isso acontecendo, está legal? Agora, antes de eu fazer essa conta junto com você, eu vim falar de quem? Da comunidade, eu vivo de dividendos. Eu, Carol, já vivo de dividendos. O André também, a gente juntou o maior conteúdo da história que a gente tem ali e criou uma comunidade pra você. Ou seja, eu quero pegar na sua mão, o André também, e fazer você investir melhor, com segurança. A gente põe compras ali em tempo real, vendas. O que a gente está olhando na bolsa, o que a gente não está exclusivo para os alunos. A gente tem mentoria gratuita pra você ir lá tirar suas dúvidas, que é muito importante. Você tem um chat que você conversa ali entre as pessoas. É uma comunidade mesmo. É diferente. Agora, conteúdo gratuito a gente sempre vai dar. Mas, você que quer estudar mais e quer ter esse contato comigo, você vai ganhar planilha de organização financeira como bônus, rebalanceamento de carteira, um ano de acesso ao Aqueloo, que é um site fantástico pra declarar IR, você que tem dificuldade, super fácil, e carteira recomendada de fundos imobiliários e ações pela Nordic Search. Ou seja, tá tranquilo, tá fácil, clica aqui e vem. Tá aqui na descrição, tá passando o QR Code e já vem pra comunidade ao vivo de dividendos. Agora sim, vamos fazer essa conta juntos, tá certo? Coloca na tela, Rê, pra ficar fácil pra que você entenda, meu amor. Olha lá, né? Começando aqui com R$250,00 por mês, investindo numa taxa de juros mensal, tá gente? De 1%, que é até uma taxa conservadora. Olha lá o que a gente vê. 14 anos você consegue acumular pouco mais de R$100,00, R$108,00. Volta pra cá. Então, você já teria, com esse dinheiro investido, aproximadamente R$600,00 de renda passiva dos fundos imobiliários por mês. Coisa isento de R. Coisa boa ou não, Rê? Maravilhosa. Maravilhosa. Hoje o Renan tá assim, tá breve, maravilhoso, maravilhosa. Então, atenção, invista o seu dinheiro que vai dar recompensa. Então, meu amor, eu mostrei pra você que é possível, sim, você acumular R$108,00 se você fizer essa continha que eu deixei pra você. E por falar em renda extra, que todo mundo gosta, se você aí quer saber como ganhar R$10,00 por mês investindo, Carol, eu quero saber, tem esse relatório? Tem. Ó, gratuito da Nord Research. Está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Corre lá, gratuito. Como fazer R$10,00 por mês através dos seus investimentos. Tá certo, meu amor? Um beijo de luz pra você. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.